Hoje eu vou contar pra você 4 assuntos que a escola não te ensinou, mas que bons livros podem te ensinar. Se você ficar comigo até o final, eu vou te dizer como ganhar uma lista exclusiva de livros só sobre esses temas. Eu sou o Rafael e eu ajudo pessoas que nunca leram um livro na vida a lerem de 12 a 36 livros por ano com foco, absorção e o mais importante, aplicando esse conhecimento em suas vidas. Já se inscreva no canal se você quer destravar a sua leitura e já deixa o like, que é muito difícil incentivar a leitura no Brasil, mas você deixando o like, esse vídeo vai ser entregue pra mais pessoas e quem sabe assim, além de destravar a leitura dessas pessoas, a gente não melhora um pouco o nosso país, libertando as pessoas da ignorância. Ó, professores, não fiquem bravos comigo. Acontece que o sistema educacional que temos hoje, ele foi criado durante a Revolução Industrial. E naquela época, a educação, ela foi toda estruturada pra preparar as pessoas para trabalhos em fábricas, onde a repetição e a obediência eram mais importantes. do que habilidades como comunicação, aprendizado, negociação e gerenciamento de tempo e várias outras que não eram explicadas naquela época. Mas o mundo mudou e hoje a gente precisa de habilidades diferentes para ter sucesso tanto na vida pessoal como profissional. O primeiro assunto é comunicação e oratória. Saber se expressar bem é muito importante. Nicholas Bufman, autor de Como Convencer Alguém em 90 Segundos, disse uma vez, Sucesso não depende só de quão bem você faz o seu trabalho, mas também de quanto que você se importa, como que você se conecta com as pessoas, como que você transmite sua mensagem para as pessoas. E quando eu comecei na internet, eu tinha muito medo de falar na frente da câmera. E eu sabia que eu precisava melhorar, mas os cursos de comunicação, eles eram muito caros. E foi aí que eu descobri o poder dos livros. Por exemplo, eu li o livro Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do mestre Dale Carnegie. E esse foi um dos livros que eu li que me ensinou a falar com confiança, a me conectar de verdade com as pessoas. Isso me ajuda inclusive na criação de conteúdos aqui nesse canal, no meu Instagram. E veja só, eu tinha medo de apresentar seminário na faculdade. Eu morria de vergonha, eu era inseguro. E hoje eu tenho um canal no YouTube com mais de 60 mil inscritos. Eu tenho uma conta no Instagram com quase meio milhão de seguidores, pra você ver como que a leitura transforma. Comunicação envolve escrita, persuasão, oratória. E se você ler os livros certos, você pode transformar a sua habilidade de se comunicar. Eu consegui transformar o meu medo inicial em uma habilidade forte graças aos livros. O segundo assunto é aprender a aprender. A escola ensina muitas coisas, mas geralmente ela não ensina como aprender de forma eficaz. Aprender de verdade, gente, vai além de você decorar fatos. É sobre você absorver, reter, aplicar o conhecimento. Existem livros ótimos que ensinam técnicas de memorização, leitura ativa, concentração, como ter mais foco na hora de ler, na hora de estudar. Terceiro assunto é vender e negociar. A escola não te ensina isso. E você pode sair da faculdade sem saber negociar com o fornecedor, por exemplo. Eu, gente, eu já fiz cursos caros sobre negociação, mas nada se compara, de verdade, nada se compara ao que eu aprendi lendo, por exemplo, os livros do William & Uri. Esses livros, eles dão uma vantagem real que você pode usar no trabalho, na vida. Cara, você gasta 20, 30 reais e você aprende a negociar com o mestre da negociação. Se você quer aprender a negociar, é essencial essa habilidade nos dias de hoje. Então invista nisso. E o quarto assunto é produtividade. As pessoas não sabem gerenciar o tempo, não sabem evitar a procrastinação, não sabem focar naquilo que é importante. Eu, por exemplo, era um procrastinador crônico. Eu sempre deixava tarefas para depois. Só que tudo mudou quando eu comecei a usar uma ferramenta que eu aprendi em livros, como o trabalho focado, a arte de fazer acontecer e a única coisa. Esses livros, eles são como guias práticos, que, se seguidos, te dão um verdadeiro MBA sobre foco e produtividade. Muitas pessoas acham que precisam gastar muito dinheiro em mentorias, aqueles treinamentos presenciais, que você gasta uma nota. Mas a verdade é que alguns dos melhores ensinamentos estão em livros acessíveis. Essa galera que ensina as coisas para você nesses treinamentos aprendeu nos livros. E para te ajudar, eu vou compartilhar uma lista de livros que abordam todos esses temas. Segura aí. Liderança é algo também que a escola não vai te ensinar. E isso, cara, isso aqui é uma grande lacuna, né? Que você sai do sistema de ensino e vai para o mercado de trabalho. Porque muitas pessoas nas empresas enfrentam dificuldades em liderar e elas podem perder oportunidades, inclusive, de promoção, porque simplesmente não sabem como incentivar, não sabem gerenciar ou até delegar tarefas de forma eficaz. E uma maneira poderosa de você desenvolver essas habilidades é através de biografias. Cara, biografia é um tipo de livro muito, muito foda. Porque o ótimo exemplo que eu tenho é a Marca da Vitória, onde você aprende ali técnicas de liderança com nada mais, nada menos que o fundador da Nike. Então, assim, se você ainda não lê, você está perdendo tempo. Porque o que vai fazer você evoluir na sua vida, no seu trabalho, crescer como pessoa, é o conhecimento. Só que hoje, mais do que nunca, a gente precisa de conhecimento através de uma fonte segura. Nunca a humanidade teve tanto acesso a conhecimento por conta do celular, só que ao mesmo tempo nunca se sentiu tão perdida. E os livros são os melhores meios para isso. Mas é crucial que você leia com técnica, de concentração, absorção, que são duas coisas que a escola também não te ensinou. E é algo que eu ensino aqui todos os dias. Então, ler por ler não basta. É preciso que você invista em método de leitura. Então, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que mais pessoas vejam esse vídeo. E para que o meu conteúdo continue chegando até você. Para que você continue destravando sua leitura e, consequentemente, sua vida. E para você receber a lista, você vai lá no meu Instagram. O link está aqui embaixo, no YouTube. E você vai mandar uma mensagem para mim no Instagram. Como se fosse uma mensagem para mim mesmo. Vai lá, enviar mensagem. E você vai escrever o código 9876, do jeito que está aqui. E você automaticamente vai receber a lista dos livros que eu comentei nesse vídeo aqui. Então, te vejo lá, hein? E não se esqueça. Leitura é poder, conhecimento é poder. Te vejo no próximo vídeo.